E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, 3, 2, 1, foi E o vencedor foi o... Vinicê Vamos lá, vamos depositar para ele via PicPay usando o cupom SONHO Vai dar 40% de bônus no depósito 100 dólares vai virar 140 e vamos tentar aquela forra magistral Qual a porcentagem que está pagando hoje, guys? 2.6 Confiar, hein, cara? Tipo uma Alpe dessa só para a gente começar Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 Já vamos aumentar Vamos para uma skin de 20 dólares Que já dá para a gente colocar Macalitmo Zio 2.7, ok 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20 Vamos para uma skin de 40 agora Desert Print String 2.7 1, 2, 3, 4, 19, 20 Meu Deus 1, 2, 1, 2, 3, 4, 19, 20 Cairão, tu falou a Caldo Santos e agora deu essa Cal falida Eu ainda tenho um sonho Essa tá na minha conta pra ver se a conta dele Que é zicada Ah, tua conta que é a boa Então Eu achei que ia Vai sair o vídeo rebei na conta do inscrito e ele ficou triste Na verdade não, né Porque a gente Nunca sai com nada Double green? Será? Kairovski Deixa eu ver se tua cal é certeira Se a gente fosse no 2% Não ia dar certo, mas a gente abriu a caixa Cover, depositamos 100 dólares Pra ele, ele saiu com 120 Parece que o jogo virou, não é mesmo? Pra quem tava falando que o inscrito ia sair triste sem nada Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tem que acreditar, meus lindos Tem que acreditar até o final Então, guys Depositamos pra ele 100 dólares E saímos com uma luva De 470 reais Mais uma M4 De 200 reais 670 reais 133 dólares Um profite de 33 dólares e 60 centavos Em uma situação onde tava dando muita merda Foi muito bom CSGO.net Cupom Sonho Alguns momentos depois Agora vamos fazer o teste real dessa caixa Doppler Ira Vamos fazer o teste real nessa caixa Que, ao meu ver, é ruim Tá, vamos ver no final das contas Tipo, a gente tem que ver depois Não é tipo 10 caixa e acabou a comparação, não Aí, ó Já perdeu um pouco do lucro da primeira Aí, ó Essa navaja não paga, ó 328 Não vai ter 3.300 aqui Nem fudendo A não ser que por algum milagre do destino Pague uma faca de 1.000 dólares Ó, ó, ó Aí Aí Quem queimou a língua aqui foi vocês De falar que essa caixa é boa Não fui eu não Porque o que eu falei é verdade Aí, aí, aí Aqui pagou Aqui pagou Não vai ter 3.000 dólares Mas nunca Nunca Mas como? Irmão Irmão, nós só se fudeu Veio 4 facas Legal Não, vou testar de novo, velho Não tá entrando na minha cabeça Que essa caixa vale mais a pena Do que aquela de 1 dólar Porque aquela de 1 dólar É 0.15% Que vem a Doppler Não, não entra na minha cabeça Eu vou fazer de novo Isso aqui não entra na cabeça Que isso aqui tá valendo a pena Começou com 3.564 Isso 3.654 Vamos lá Aí tu já tá querendo demais Não, eu quero Quero a prova real De que essa caixa compensa Tu quer ripar pra estar certo KKK Não, eu tô torcendo muito Pra ver uma butterfly dessa Foda-se Só que Meu ponto é Só tem como dar bom Se vier uma faca Com 0.15% de chance Essas facas aqui não pagam Porque a caixa é muito cara Então compensa mais É de 1 dólar Só que Essa minha teoria Nas duas primeiras tentativas Que a gente fez aí Foi pela culatra Que a gente saiu no lucro Agora pagou Porque veio duas Aqui foi a balucismo Vai ter no máximo 2.500 É Pensando bem alto Pensando altíssimo É É, viu? Viu? Então deu duas vezes bom Uma vez ruim Melhor de 5 Agora vai no modo rápido mesmo 2.700 E lá vai pedrada Vamos Ó Aqui acabou Pô, mas que eu queria Que pagasse uma butterfly E desse uma carambite Opa Ai, essa talão Paga muito É Aqui eu acho que deu bom Ah Essa caixa não é tão ruim assim Não dá pra chamar de boa Mas não é tão ruim assim Mano, não tem aquele Irlote do tigrinho? Será que o tigrinho do CSGonete Paga mais do que o tigrinho dos irlotes? Ai, Lazy Tiger 3.549 Vamos ver com quanto a gente vai sair Nossa Senhora Essa daqui é chumbo grosso O tigrinho não dá O tigrinho é uma bomba atômica Aqui se fudemos Irmão, aqui pra pagar muito Você tem que vir Olha isso Nem se vier duas facas Da mais barata Paga É, mas se vier três Paga Se vier três Paga Junior Lins voltou Com miros Caralho Que isso, Junior Prova real da Lazy Tiger Hippie de 300 dólares Se considerar o cupom sonho Até que Tá ótimo Pelo andar da carruagem Né, velho Agora abre tudo de covert Será que a caixa covert Se abrir em grande escala Dá bom ou dá ruim? Vamos fazer esse teste? 3200 a gente tava Vamos abrir tudo de covert Eu acho que não vai dar bom A covert é legal Abrindo a conta de inscritos Só pra tentar Ganhar a skin bonita Eu acho que não vai dar certo isso Aqui eu acho que vai ser a caixa Que a gente mais vai ripar Nenhuma pagou os 200 A covert não vale Nem fudendo Aqui valeu Só que ó Aqui pagou bem pra caralho E pagou 40 dó Acima só Mano Aqui foi hip grandão Mil dólares a menos Vai na Fire and Ice O inscrito ontem A gente forrou na conta dele Essa Fire and Ice E olha que a gente abriu Só uma caixa Essa é a caixa Mas agora vamos fazer uma loucura suprema Pra gente jogar um CS E aqui terminarás Conteúdo loucura Acabou Vamos caralho Acabou Simplesmente Uma Alp Fucking Medusa Na caixa Invisible Isso porque em janeiro Iremos sortear uma Alp Medusa Já recuperei a Medusa Que eu vou sortear em janeiro Pra vocês Porque novembro vai ser a Raul Dezembro Baioneta Rubi Janeiro Alp Medusa E aí depois a gente vai completar o mensal né A gente fez muita loucura Pra caralho E ainda conseguimos sair com uma Medusa de 2,500 E tamo com 2,100 no saldo Tá bom pra caralho velho Nós fez muita loucura testando caixa Nós veio nessa caixa aqui Nós foi nessa caixa aqui Que foi a pior Nós foi nessa outra caixa aqui Vamos ficar quietinho Já tá bom Então vamos lá jogar um CS CSGO.net Cupom sonho É isso mesmo Yes Tchau 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 Tchau